Atacar de Gage, bora! Vamos começar o dia hoje então! Está fácil, está fácil, está fácil, está fácil! Não, 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 não! Para do chão! É, peraí! Ah, tenta recuperar agora esse bagulho! É, peraí! É, peraí! Vai, 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 vai! Trolou, maluco! Muito grande a explosão da mulher, mano! Cheira pra caralho! Trolou! Trolou de velocidade! Estou aqui! Iniciado! Trolou! 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 OK! Tô maluco! Eu vou ter que jogar Super de novo, tá ligado? Se bem que nesse jogo, não tem tipo, ah é sem graça, tá? Tipo, jogando só partinha da mala Porque eu não sou muito bom Cara, não, eu sou muito bom Seu potencial está amplificado Vá para o combate Eu não vou ter um chido, né? Fog around the party Oh no NOOOOOO Mega stick pick Que desculpa, Nudes Nudes, olha, o melhor tiro que eu dei na minha vida Heróis Que desculpa Seu potencial está amplificado Vá para o combate Vá para o combate Vá para o combate Vá para o combate Olha só faz tudo que eu sei ligar a câmera Cê é louco Você estupre de cura Often Você diz estranhos com a cura Often 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 Eu faço a cura Often Often Eu faço a cura Often 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 Envalucada Olha a minha cura Olha a minha ep Ana Eu peguei a mira E mirei Todo mundo Foi curado E morreu Também Tá ligado? Eu mando rap aqui O destaque Tá mostrando Que a Ana É minha menina É Ela me parece Meio Velha Mas dá por me estubar Tiro nos palhaços Olha só Esse cara Tá mandando Rap Tá mandando Insano Ninguém tá parando Porque eu chego E mando a cura Often É Você faz isso Todo dia Eu digo Often Você cura todo mundo E mata Often Você destrói Na partida Often 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 Eu vou ver Cansei Deuco Often 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 Do it how I want it Often Olá Olá Oi 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 so mandar aquele melhor Melhor Genji de Paraipuna HEROIS Melhor Genji do Brasil Você é o melhor Genji do Brasil É claro, nigga! Passa a faca nos malucos já era Faço a cesta, não faço tomar Eu destruo as mochilas E vou fazer pixação Não é pixação, é grafite Se eu falar pixação pra um grafiteiro ele me bate Se é louco, vamo passar a lambida nesses caras com a faca Tá ligado? Então vamo todo mundo passar a lambida e vamo, nigga! Então, gente, esse foi o vídeo da minha stream Pra quem não sabe, eu tô fazendo stream agora na Twitch TV Eu vou deixar o link na descrição Esses foram os melhores momentos da stream Foi meio improvisado, assim, feito de última hora Mas é porque faz muito tempo que eu não coloco vídeo aqui no canal E eu quero voltar a colocar vídeo, tipo, com frequência Pelo menos, sei lá, cada mês colocar um Porque agora tá complicado pra mim Porque eu comecei a trabalhar Trabalhando de manhã e à tarde Fazendo curso à noite Então só sobra meio que sábado e domingo E o intervalinho entre trabalho e a escola Então sempre quando eu vou fazer stream eu tô avisando no Twitter Me segue lá no Twitter se você quiser acompanhar a stream E sempre quando eu fizer stream eu vou colocar esses melhores momentos Tô pensando em juntar, sei lá, umas duas, três streams Pra dar bastante melhores momentos Pra ser um negócio legal Tem um vídeo já que eu tô editando Que falta terminar ele Falta metade do vídeo, assim, pra terminar Acho que, sei lá, no próximo mês eu já consigo colocar ele E tem mais um vídeo que tá escrito E eu tô falando isso que é pra não deixar vocês assim a pulso Falar tipo Nossa, ele parou de fazer vídeo Por enquanto eu dei uma pausinha Que era por causa da minha Que era por causa dos horários Mas eu não pretendo parar de fazer vídeo Eu quero continuar, quero fazer mais vídeos Se você gostou desse tipo de vídeo Cortando as coisas assim da live stream Você deixa seu gostei e fala aí seus comentários Se você gosta de ver live stream Que é um negócio mais tete-a-tete, assim Que dá pra eu falar ao vivo com vocês Segue lá na Twitch TV É mais provável que sábado e domingo eu faça stream Então muito obrigado, beijo e Que heróis maluco Jardineiro